Coisas que você pode fazer em Skyrim, mas provavelmente você não sabia, parte 2. Quem puder deixar um like e um comentário nesse vídeo pra ajudar a divulgar o máximo de pessoas possíveis, eu agradeço. Então vamos começar. Quando o dragão estiver atacando a gente em Helgen, a famosa cena que a gente conhece, todo mundo que joga Skyrim já viu. Mas o que é interessante nessa parte aqui, é que o dragão em determinado momento do ataque em Helgen, ele vai pegar um dos soldados imperiais e vai tacar ele pra cima e obviamente o soldado vai morrer. Só que olha que interessante essa interação que a gente pode ter. Se a gente estiver jogando de imperial e ir para o lado dos Stormcloaks, a gente tem a voz do imperador pela classe ser imperial. E nos primeiros ataques que os imperiais fizerem para nós, a gente pode usar a voz do imperador e a gente pode escutar uma interação diferente aqui sobre aquele soldado que morreu. Você não nos pegará vivo! Prisioneiros estão escapando! Eu vi Kaios. Aquele dragão simplesmente o agarrou e eu não sei como conseguir sair de lá. Bom, aqui em Windhelm a gente pode acessar a Dark Brotherhood no começo do jogo. Eu estou nível 4 e eu consigo acessar, basta você vir aqui em Windhelm e simplesmente ouvir esta conversa aqui com esse menininho falando com uma mulher, ok? Ele vai falar que tem um menino que está fazendo um ritual para salvar a mãe dele e etc. E também salvar as crianças do orfanato e tal. E é o seguinte, quando a gente faz isso, a gente pode iniciar a missão do menino, vai acontecer todo aquele processo básico de a gente receber a carta da Dark Brotherhood e a gente dormir em uma cama e simplesmente acordar numa cabana misteriosa com a Astrid. E bom, aqui é o seguinte, a Astrid vai oferecer para você que você tem 3 pessoas que ela trouxe para você tentar descobrir qual delas fez alguma coisa ruim de fato e você conseguir acertar na sorte mesmo qual fez alguma coisa. E bom, aqui é interessante que quando você tenta descobrir, você não consegue saber muito bem qual deles é que fez mesmo alguma coisa. Aparentemente, parece que todos fizeram alguma coisa, mas se o seu personagem simplesmente decidir que ao bater nos 3 de uma vez, ao invés de escolher um, a Astrid vai ter um diálogo diferente com você. Dá uma olhada, que interessante. Bem, bem. Não somos nós os superdotados? Três possibilidades. Três vítimas. Deve ter sido um deles, certo? Então por que arriscar? Você sabia que dá para você pegar uma clava de gigante aqui em Skyrim, sem mod, sem nada? Ao vir aqui do lado de Windhelm, a gente vai encontrar um acampamento dos gigantes, certo? E bom, quando a gente vem aqui nesse local específico, principalmente com um companion, ok? Não esqueça de vir aqui com um companion e seguindo para este local que eu estou indo, você vai encontrar uma única clava de gigante existente no jogo que aparece a opção de pegar e mostra o dano. Mas, infelizmente, quando o nosso personagem tenta pegar, ele não consegue. Mas, se você tiver um companion do seu lado e apertar o comando para ele fazer coisas para você, você pode simplesmente pedir para esse companion pegar. E olha o que acontece, o companion de fato consegue pegar a arma e ele usa a arma. Mas o que é bom a se atentar a isso é que quando ele pegar isso, não dá mais para ele tirar, não aparece no inventário dele. Ele vai conseguir usar a arma, como vocês vão ver aí de fundo, mas nunca mais você vai conseguir tirar essa arma dele. Mas, diga-se de passagem, essa arma é extremamente roubada para você deixar em um dos seus companions. E, cara, dá um dano absurdo. Eu estou no lendário e o Fiendon está dando um dano muito alto nos inimigos, cara. É muito divertido ver ele fazendo isso. Uma coisa que pode passar despercebido por muitos jogadores é que você pode pegar uma benção, obviamente, isso aí todo mundo já sabe, de qualquer altar que você tiver aí no jogo, você vai receber um bônus de status, de aumento de dano ou redução de recarga de alguma coisa. Porém, o que você pode não saber é que você pode fazer com que os seus companions também interajam com esses altares e recebam esses bônus. Dessa forma, fazendo com que aquele bônus aumente ali os status do seu companion. Isso pode ser muito útil dependendo do que você escolher aqui. Então, escolha com sabedoria qual dos altares você vai falar para o seu companion clicar, baseado na classe dele, para você tirar todo o proveito disso. Bom, aqui em Solitude, você pode encontrar um bicho que está voando aqui pela cidade, que no caso é um falcão. E, bom, você pode caçar esses falcões. Obviamente, você já deve ter visto eles, mas talvez o que você não saiba é que a utilidade das penas de falcão em Skyrim são muito maiores do que você pode imaginar. Quando você caça um falcão, você tem acesso a três penas, mais ou menos. E, bom, a pena em si é um ingrediente de alquimia que faz com que cure todas as doenças. Porém, se você usar só comer a pena sozinha e você tiver um monte de doença, vou dar um exemplo para vocês, olha o tanto de doença que meu personagem pegou aqui, e eu vou simplesmente comer uma pena de falcão, e todas as doenças serão curadas. Inclusive, a doença do vampiro. O que é extremamente útil e prático você ter isso no seu inventário para certas situações onde você ficou doente e nem sabe de onde você pegou. E é só você caçar um falcão que tudo fica melhor. Eu acredito que essa aqui, muita gente já deve saber, mas para aqueles que são mais novatos, eu queria dizer que dá para você, ao invés de descobrir onde está o objetivo da missão que você selecionou manualmente, né, você ficar procurando pelo mapa, perdendo minutos e minutos, aonde será que está a missão que eu selecionei, algumas missões, na verdade, a maioria delas, dá para você simplesmente vir aqui no menu de missões e selecionar o botão X ou quadrado em cima daquilo que você quer, e vai simplesmente mostrar exatamente a localização, tá? Isso é uma dica bem útil, eu descobri não tão recentemente assim, mas acredito que muita gente ainda não saiba. O que eu quero mostrar aqui agora é que dá para você roubar qualquer NPC com 100% de chance de roubo, sem que ele perceba, e inclusive roubar os itens que têm 0% de chance de serem roubados. Basicamente, você precisa da magia, né, de alteração, chamada paralisia, ok? E usando a paralisia e indo na árvore de ilusão, tá, você vai precisar do seguinte perk chamado lançamento silencioso. Bom, tendo essas duas coisas, o que você vai fazer é selecionar algum NPC que você quer fazer esse processo, paralisá-lo, tá, e ficar spamando o botão de roubar, porque assim que o NPC ameaçar levantar, vai aparecer o menu de roubo ali, e você pode pegar tudo sem se preocupar com a chance e sem punição. Porque enquanto ele está paralisado, você pode fugir e se esconder em algum lugar, já que a gente está com o lançamento silencioso, ele não vai ver, e a gente pode simplesmente esperar essa ameacinha passar, você viu que eu não recebi, inclusive, nenhuma recompensa, e você pode voltar lá para falar com o mesmo NPC, como se nada tivesse acontecido, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima e valeu! Tchau!